Opa pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Olha só que coisa linda, hein? Olha só essa viatura aí, se você quer um 4x4 de verdade, diesel, olha só essa Pajero Esporte HPE 2006-2007, lance inicial de 28 mil reais, pessoal Essa Pajero Esporte e os outros veículos que estão aqui nesse vídeo serão leiloados no próximo dia 30 na Grande São Paulo É o leilão do banco, dos veículos do Banco Santander, realizado ali pelo Sato Leilões, beleza? Então tá aí, próxima terça-feira em São Paulo, visitação amanhã sábado e segunda-feira dia 29, hein pessoal? Tá aí essa viatura, essa daí é pra quem gosta de trilha, pra quem mora em região ruim de estrada, centro-oeste, norte do país Tá aí essa Pajero Esporte, essa daí vai aonde você quiser, meu amigo Essa daí é pra quem anda em estrada de chão, beleza? Mas se você quer uma 4x4 diesel mais moderna, né? Que também dá pra patroa andar no shopping ali, porque tá cheia de tecnologia e conforto Olha só essa Fiat Toro Ranch 4x4 diesel 2021 Pessoal, essa daí você não encontra nem na concessionária Você vai na concessionária, você fica meses esperando o carro chegar Você compra e fica meses No leilão já tá aí, você sai dirigindo no mesmo dia, hein? Essa Fiat Toro Ranch 4x4 2021 2021 está com o lance inicial de R$ 95 mil Só lembrando pessoal, leilão dia 30, leilão de banco do Banco Santander do Sato Leilões O link tá aqui na descrição, também tá aqui no vídeo SatoLeilões.com.br Pessoal, esse carro aí na rua é mais caro Esses carros 2020, 2021 estão mais caros que o carro zero Você vai na revenda, é mais caro do que na concessionária você vê um zero Por quê? Porque o zero tem fila de espera Fila de espera de meses Até ano Tem caminhonete aí que o pessoal tá esperando ano Pra receber uma caminhonete Essa daí não Essa daí você leva já na hora Só lembrando pessoal, leilão de banco, menos burocrático Então muitos desses carros já estão com o documento pra rodar pronto Você já sai rodando no mesmo dia do leilão Você já tira o carro e já pode pegar a estrada com o documento pra rodar em mão Lê o edital e se informa certinho quais veículos estão com os documentos pra rodar pronto Olha só essa Tucson Hyundai Tucson GLSB 2011-2012 22.500 O lance inicial dessa Hyundai Tucson Também uma baita SUV que fez bastante sucesso Hoje com o valor da gasolina exorbitante Chegando a R$ 8,00 em algumas cidades Tá difícil, tá difícil manter Né, essa Uma SUV dessa Porque bebe muito Bebe muito É um baita carro Um ótimo carro Alto, robusto Vai longe Vai, vai, né Faz um off-road legal aí Mas, né É um carro que tem o seu preço Paga muito, né Bebe muito Então, pra você que não anda muito Vai rodar só final de semana Pegar a estrada só final de semana com a família Você, né No dia a dia você utiliza o transporte público Ou mora perto do trabalho Ou trabalha em home office ainda Tá valendo Tá valendo Agora se você vai usar no dia a dia aí Mora numa cidade grande Vai usar no dia a dia Pensa duas vezes, pessoal Pensa duas vezes Porque tá complicado, hein Olha aí Tem um arranhãozinho Batidinha na porta aí Olha aí Leilão tem isso, hein, pessoal Vocês já sabem Antes mesmo de ir pro leilão Né, visitar o carro O dia da visitação Vocês já sabem Que o carro tem E o que não tem, hein Olha só Esse Honda Civic LXS 2007-2008 22 mil reais Esse Honda Civic, pessoal Olha aí, hein Várias oportunidades pra vocês No leilão do Banco Santander Realizado aí pela Sato Leilões, pessoal Só lembrando, hein Visitação amanhã, dia 27 E também na segunda-feira, dia 29 Visitação Liga, entra no site ali Já faz o seu cadastro Já agenda a sua visita, né Também não precisa fazer cadastro Pra agendar a visita Entra ali Já agenda a sua visita Vai lá amanhã, sabadão Ou segunda-feira Dá uma olhada nos veículos É essencial, pessoal Essencial Ver o veículo Antes de comprar, né Tem muito golpe de carro Usado na internet Carro usado Tanto em leilão Como fora de leilão Tem gente querendo comprar carro Por foto, por vídeo E acaba caindo em golpe Então é essencial Pra não cair em golpe, pessoal Ir lá ver o carro Pessoalmente Se você não pode ir Ver o carro Pessoalmente Eu tenho serviço ali De consultoria O link Tá aqui na descrição Eu posso Ou eu Ou algum parceiro meu Pode ir lá Ver esse carro Pra você A gente Escolhe o carro Que você quer A gente faz um videozinho Com os detalhes Te manda pro WhatsApp Ali Você tem mais segurança Pra comprar Nunca compra carro Só por foto E nem por vídeo Sempre vai ver Ou pede alguém Pra ver o carro Pra você Beleza? Até pra não cair em golpe E nem fazer um péssimo negócio Olha só E 30 Com uma batidinha ali Esse E30 2009 2010 22 mil reais Pessoal 22 mil reais O lance inicial Desse Hyundai E 30 Também um ótimo carro Tem um baita mercado Esse Hyundai E 30 Pessoal Se não me engano Tem uns dois Hyundai E 30 Nesse leilão Então pra quem gosta Principalmente a gurizada Esse carro aí Caiu no gosto Daquela gurizada Que gosta de som Que gosta de carro Rebaixado O pessoal fica louco Com esse carro aí Então tá aí É um carro bem bonito também E é um carrão Pessoal É uma nave Confortável Né É um carrão Cheio de detalhes O cara era barbeiro O antigo proprietário Desse E30 Era barbeiro Como eu sempre falo pra vocês Pessoal O bom de leilão O bom A parte boa De comprar em leilão É que você vê Como o antigo proprietário Cuidava do carro Olha ali Quilometragem Não consegui ver aqui Como os carros de leilão Não tem maquiagem Do jeito que o oficial De justiça Retomou esse veículo Ou do jeito Que o antigo proprietário Devolveu pro banco Ele veio parar No leilão Então Não tem maquiagem Então você consegue ver Se o antigo proprietário Cuidava bem Do veículo Ou não Diferente de algumas revendas Algumas lojas De veículos usados Falcatrua Infelizmente tem muita gente Tem pessoas ruins Nesse mercado Que queima o filme Da galera Que trabalha com compra E venda de carro O pessoal compra um carro Todo detonado Todo batido Mal cuidado Dá aquela maquiada Dá aquela maquiada No carro Por cima No interior Ali na lata E vende o carro Como se o carro Tivesse em ótimo estado Então o bom de leilão Que você não tem Esse risco De alguém Te passar a perna Se você fizer Alguma besteira Foi por você mesmo Você não Ou não foi ver o carro Ou não avaliou direito Ou não fez os cálculos Direito ali Para né Para ver o quanto Você conseguiria pagar Olha só pessoal Que lindo hein Kia Soul EX 2010 2011 21 mil reais 21 mil reais O lance inicial Dessa Kia Soul Também É um carrão Pessoal Esse carro aí É um dos injustiçados Do mercado automobilístico brasileiro É um carrão Um ótimo carro Eu particular É um designer duvidoso Eu particularmente Acho bonito Eu gosto desses carros quadrados Assim né Mas tem muita gente Que não gosta Eu particularmente Moro em praia E tal negócio Esses carros quadrados Fazem bastante sucesso Mas tem gente que não gosta Mas é um carro Muito bom E tem esse usado E tem um bom mercado Tem um bom mercado Olha ali 88 mil quilômetros rodados Tá legal hein pessoal Legal Para 2010 2011 O cara rodou pouco Rodou pouco Então tá aí pessoal Um baita carro Um ótimo carro Infelizmente Saiu de linha Recentemente Também a Kia Também a Kia Colocou o preço dele Lá em cima Era um carro Muito caro Para o padrão Aquisitivo Do brasileiro Na faixa de preço dele Você compraria Carros SUVs Melhores Mais altos Mas é um carrão Pessoal É um carrão Tive a oportunidade De pegar Pode pegar Que é um ótimo carro Antigos proprietários Só elogiam Esse carro Pessoal Eu sempre pego Eu sempre Indico vocês Pegar a opinião De antigos proprietários Quem conhece mesmo Do carro Andou Utilizou Porque tem muito Oreia seca Que vê informação No whatsapp Grupo de whatsapp Vendo informação No youtube Sai falando mal Dos carros Sem conhecer Beleza Então Pega a opinião De algum mecânico Que conhece bem Da área Ou então De algum ex proprietário Beleza Olha aí Mas se você Quer um carro Para trabalhar Está precisando De um carro Para transporte Olha só Essa Ford Transit De 350 litros 2010 2010 35 mil O lance Inicial Desce Dessa van Pessoal Ford Transit Olha aí Provavelmente Era de algum Pet Shop Alguma loja Alguma coisa Para bicho Olha aí Funcionando Direitinho Eu só não consegui ver Mas no site tem Você vai ver Provavelmente Deve ser diesel Se é diesel Está até montado Está até montado Se você É veterinário Olha aí Pessoal Pet Shop Ambulante É um Pet Shop Ambulante Se você É veterinário Ou quer montar Alguma coisa Na área Olha só Que coisa linda Nem precisa O cliente Levar o dog Na sua casa Lá na sua loja Você já Para na frente Do prédio Já dá banho E tosa Nos cachorros Da cachorrada Toda do prédio Que coisa linda Olha aí Oportunidade Pessoal Oportunidade De negócio Olha aí Hashtag Fica a dica Olha aí Honda City Honda City LX 2011 2012 26 mil reais Pessoal 26 mil reais O lance Inicial Desse Honda City 2011 2012 Só lembrando Pessoal É leilão De banco E financeira Então Os carros São melhores São bem Mais cuidados Os carros Não ficam Muito tempo No pátio Ali Se deteriorando Como esses leilões Judiciais Esses leilões De órgão público Que o pessoal Abandona Os carros Nos pátios Ali Vai entrando Mato Os ratos Os ratos A ratarada Com menos Afiação Tal O pessoal Roubando peça Não Esses daí Entrou Pessoal É questão De um mês No máximo Dois O banco Já libera Para o leilão O banco Já manda Para o leilão É só Desembaraçar Já manda Para o leilão E já era Pessoal Então são carros Recém Estavam na rua E rodando Normalmente Então são carros melhores E a burocracia Pós compra Também É bem Bem melhor Muitos desses carros Já saem com documento Para rodar pronto E o documento De transferência O banco Vai mandar Para sua casa Para sua residência Já com seu nome E com seus dados Ali atrás Beleza Olha só Que lindo Olha só Que lindo Esse Fiat Fiat Argo E pessoal Argo Muita gente Aumentou o valor Carro drive Um carro Tem bastante 2006 Oportunidade Tem aqui na descrição Do vídeo 1014 Do carro Então Está o cheio de ônibus Parado ali Na fábrica Pronto Já parado Ali na fábrica De Gravataí Aqui no Rio Grande Dos grandes Porto Alegre E só falta As partes eletrônicas Só a parte eletrônica Os módulos Os semicondutores Para colocar no carro Terminar de montar E despachar Despachar para a concessionária Para os proprietários Porque muita gente Os que já estão Na linha de produção Já está tudo aí Na fila de espera Para a entrega Então está aí pessoal Ótimo carro aí Carro que entra no Uber Então está precisando De um carro aí Para dirigir Em aplicativo Olha aí Está sem emprego Não está conseguindo Arrumar emprego Está difícil Eu sei que está difícil Eu tenho vários amigos Que estão desempregados Gente boa Gente com baita currículo Estudou em ótimas universidades Trabalhou em grandes empresas Cargos importantes Em multinacionais E não estão conseguindo emprego Pessoal Não estão conseguindo emprego Então Né meu amigo Ou você corre atrás aí Faz aí Faz acontecer Ou né Ou chama mamãe Chama papai Né Sogro, sogra Para ajudar Né Então está aí pessoal Tem que correr atrás Porque a situação Está difícil Se você não fizer Para acontecer aí Você vai ficar em casa Desempregado mesmo Que está difícil Beleza Olha aí pessoal Olha aí Esse HB20 Olha aí HB20 Pessoal Tem um monte Tem um monte De HB20 Nesse leilão Então quem está precisando Procurando um HB20 Fica de olho Fica de olho Tem vários HB20 RET E esse daí É um HB20S Comfort 2014 2014 2014 26 mil reais O lance Inicial Desse HB20 E pessoal Também É disse pessoal É dispensa comentários Né Foi um dos carros Mais vendidos No Brasil E por vários anos E é um carro Que dispensa comentários Né Tem É um carro Muito bom Mecânica confiável Tem um conforto Né Esse daí Que não tem a frente Com boca de bagre ali Ainda é um designer Bem bonito Né É um carro Bem bonito E é um carro Confortável E é um carro Que vendeu bastante Então tem bastante Peça de reposição Aí no mercado E por aí vai Né pessoal Carro muito bom E tem um ótimo Mercado também Quem está querendo Comprar carro Aí Para 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 revender Também tem um ótimo Mercado Aí Esse Hyundai HB20S Comfort 2014 2014 2014 26 mil reais O lance Inicial Desse carro E pessoal Olha aí Os detalhezinhos Né Sempre tem Né pessoal Sempre vai ter Um detalhezinho Outro Porque como eu falei Para vocês Leilão Não tem maquiagem No máximo Eles passam Uma água Ali Dá uma aspirada Para tirar poeira Passa um pretinho No pneu Ali Para ficar mais Apresentável O carro E pronto Se tiver arranhão Batido Rasgo No 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 Estofamento Vai assim mesmo Vai assim mesmo Para o leilão Beleza Olha aí Pessoal Volkswagen Polo Esse daí Também Lasanhona Muito boa Lasanha Muito boa Volkswagen Polo Sedan 2010 2011 19 mil Reais 19 mil Reais O lance Inicial Desse Volkswagen Polo Sedan E pessoal Carro Muito bom Aí Né Dispensa Comentários Quem tem Ou quem já Teve Só Elogia Né Só Elogia Esse carro Então Tá aí Uma boa oportunidade Para vocês Para você Que quer Uma lasanha Um carro Para a família Você que tem família Grande Precisa de porta Mala Olha aí Olha aí Que oportunidade Que oportunidade Esse Volkswagen Polo Então tá aí Pessoal Tem carro Como vocês viram Para todos os gostos Se você quer caminhonete Tem caminhonete Quer SUV Diesel 4x4 Tem também Quer SUV Que não é diesel Também tem E né Então Quer carro Reto Tem Tem carro Sedan Tem Tem van Tem Então pessoal Carro para todos os gostos E todos os bolsos Beleza Aí no Sato Leilões Leilão do Banco Santander Em Curitiba O único problema Esse carro E aquele câmbio Aquele câmbio Que o pessoal Não gostou muito Dependendo do preço Que sair Se o câmbio Estiver com problema Ou dá problema Dependendo do preço Dá para você trocar O câmbio todo Botar o câmbio manual E ainda Fica no lucro Pessoal Do carro Que é um baita carro Volkswagen Dispensa apresentações Olha aí Detalhezinho Detalhezinho na porta Sempre falo Pessoal Vai ver Pessoalmente O carro Porque você vendo Pessoalmente O carro É outra coisa É outra coisa Beleza Olha aí Polozinho Bem legal Bem legal Pessoal Olha aí Pessoal Mais um Onix Tem vários Chevrolet Onix Nesse leilão Então fica de olho Que tem bastante oportunidade Esse daí É um Chevrolet Onix 1.4 LT 2015 2015 2015 2015 2015 24 mil reais O lance Inicial Desse carro Pessoal Então o carro aí Muito bom Como eu já falei Para vocês Dispensa comentários Foi o carro Foi o carro mais vendido Do Brasil Por muito tempo Bonito Eu particularmente Acho bonito É um conforto Legal Para carro popular Para carro Para proposta dele E é um carro Confiável Pessoal Mecânica Chevrolet A Chevrolet Acertou Os primeiros Parece que pegaram fogo Mas depois De acertar a mão Se tornou o carro Mais vendido Do Brasil Os primeiros não Da geração nova Da geração nova Depois a Chevrolet Acertou a mão Consertou Que estava O problema E voltou A ser o carro Mais vendido Do Brasil Até Vim essa crise De produção Eles não conseguirem Produzir Por falta De componentes E aí Foi ultrapassado Pela estrada Então tem outros carros Que hoje São carros mais vendidos Porque as montadoras Conseguem entregar A Chevrolet Não consegue entregar Os Onix Que estão sendo vendidos Tem a fila de espera Gigante De vários meses Mas está aí pessoal Isso aí já sai andando No dia Então em vez de você Ir na concessionária Comprar um novo Que está caro Para caramba E vai estar Sobe todo mês Pessoal Carro está subindo Todo mês de preço Então você ir na concessionária Pagar caro E ficar na fila de espera Vai no leilão Já sai com o carro No mesmo dia Hein pessoal Olha aí Essa daí Deixou saudade Essa daí Deixou saudade Saiu de linha Ano passado Teve aquela Comoção nacional Ali A última A última Paranquinha Fabricada Tinha uma foto Na fábrica da Fiat Lá em Minas Gerais Em Betinho Foi aquela coisa É um carro Que eu particularmente Acho muito bonito Acho muito bonito Mesmo e gostam bastante Pessoal É um carro Aqui na minha região Região do litoral Aqui no litoral sul Santa Catarina É um carro Que faz bastante sucesso Né O carro vai fazendo sucesso Olha aí 24 e 500 Nessa página Quente Adventure 2013 2014 Que é um carro Muito bom Aí Né Vale Fiat Dispensa Comentário Dei mecânica Muito boa Confiável É um carro Olha pessoal É um carro altinho Você consegue com a praia Um pouco mais longe Vai fazer um off-road pesado Você não vai conseguir fazer Um off-road pesado Com ela Mas um off-road ali Né Na manha Tal Né Com areia Não tão fofo ali Não as duas Não tão pesado Você consegue Ir levar a galera Pra praia Família Pra praia Numa boa Um sítio Também Então tá aí Uma boa oportunidade Um ótimo carro Saiu de linha Ok Saiu de linha Mas um carro Que vendeu muito Vendeu bastante Então tem bastante Peça de reposição Aí no mercado Né Muita empresa Fabricando peça Pra galera Muitos manches Vendendo peça Dela Então É um carro Que não vai te deixar na mão Né Por falta de peça Que você vai ficar na mão Beleza Que tem um baita mercado Ok Então um abração Pra vocês aí Até Até Agora